voltamos Brasil gente eu tenho que mostrar para vocês olha olha que coisa mais bonitinho mais fofinho olha isso aqui olha combinandinhas que estamos olha isso gente eu tô achando aqui essa paleta minha gente ó e não foi combinando entendeu ó para aí faz tá 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 já fez foto é hoje eu atrapalhar atrapalhar porque eu também tô no quando a paleta é o dia da alegria e a tristeza para a bagunça não a gente vira bagunça mesmo maravilhosa pode ficar aqui para a pauta seríssimo agora concentradíssimo vamos lá Brasil presta atenção que essa pauta é muito 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 importante você mamãe você futura mamãe pega agora atenção aí pega todos os dicas os cuidados assim quando você agora principalmente chegando né final de ano todo mundo vai viajar e a gente fica naquela insegurança né o que que eu faço meu peito vai doer vai encher muito de leite vai empedrar e se a viagem for mais demorada o que fazer ela vai dar todas as dicas presente né doutora Carol doutora Carol ginecologista e modelo agora né bem-vinda viu seguinte como vamos começar de como mais importante né como armazenar o leite materno eu acho que assim quando a gente vai falar da viagem a gente precisa primeiramente se programar né eu vou como eu vou de carro eu vou de ônibus eu vou de avião né porque tempo de viagem é principalmente isso quanto tempo de viagem essa viagem longa ela vai ter parada eu consigo descer eu não consigo eu consigo parar o carro não consigo então primeira coisa é se organizado do jeito que você vai é a viagem que você vai é outra é outra quase outra viagem organização de tanta coisa é isso é importante e aí lembrar que até seis meses os bebezinhos é feito exclusivo e tentar você tava certo então a gente exato então a gente tem que entender assim primeiro de tudo o avião as viagens é de avião tem cada companhia tem a sua norma para você poder se programar com a questão do leite qual leite que vai levar se você vai poder entrar com leite e você vai poder extrair é durante o voo a a tripulação né eles orientam você onde que pode retirar e tudo mais então tem que tomar cuidado que há de lugar que você não pode sim menina tem lugar hoje em dia que você não pode mostrar o peito amamentar seu filho a gente sim tem muitos casos aí até de né de chamar polícia exatamente então a primeira orientação é essa de organizar porque se eu for ter que armazenar o meu leite durante a viagem eu vou ter que ter essas informações eu não vou poder de repente pegar e sair coletando leite e de repente eu não tenho uma cozinha no final do ônibus que eu possa deixar é um armazenamento né saber para que hotel que você vai se nesse hotel você vai ter um frigobar na sua no seu quarto ou não é uma das recomendações que a gente deixa na cartela é conversa com seu agente de viagem esse hotel vai ter toda essa estrutura essa estrutura então é o primeiro de tem que ter um frigobar tem que na minha época nós faz tantos anos gente é porque ela tem 26 anos porque ela tem 26 anos hoje então assim quando ela era nenenzinho tinha umas mini geladeirinha a gente colocava no carro que ligava no 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 esquerdo né porque eu estou falando então tinha naquela época hoje está muito mais moderno então tinha naquela época uma mini hoje estão usando muito para essa para essa vitamina c do rosto fizeram agora com essa versão então tinha naquela época essa mini geladeirinha desse tamanho assim para colocar o leite mesmo a gente é então o que a gente orienta é ter a bolsa térmica né com gelo para manter resfriado não a gente não vai conseguir manter congelado claro se você tirar mas você mantém resfriado e aí você consegue coletando e guardando mas você tem que saber a temperatura então levar a bolsinha com gelo e lembrando higiene ao máximo não levar o álcool em gel para limpar as mãos um paninho umedecido para poder fazer higiene porque se você armazenar com sujeira para todo leite doutora com quantos anos que é liberada o bebê para viajar então é assim nas viagens nacionais internacionais na verdade depende do calendário da vacinação então tem as viagens eles vão pedir primeiramente qual o calendário se completou o calendário né e a gente sempre pede para passar com o pediatra antes porque se o bebê recebeu todas as avaliações do nono dia do trigésimo dia entendeu geralmente o primeiro ano primeiro mês a gente não autoriza depois de 40 dias é foi a idade que a minha filha eu fiz Miami Brasil 40 dias tanto é que tem várias pacientes que acabam indo lá para fora só para ganhar o bebê e a recomendação é essa o mínimo são 30 dias se você puder ficar 45 dias mas eu não recomendo gente porque é muito cansativo assim eu não sei e eu voltei sozinha com ela pequena eu não falei não não ia banheiro eu falei eu voltar minha filha tá aqui como que eu vou fazer com que foi na hora de mãe de primeira viagem gente não fiquei muito preocupada não recomendo e viagens tem que curtir aproveitar né ao máximo por isso que é bom organizar tudo já saber como que armazenam leite tanto viagem nacional e internacional de carro carro já não já deu ideia da geladeirinha gente mas quem não tem pode ser numa caixinha de isopor se tiver uma bolsinha térmica tem essas bolsinhas que a gente compra também que fica que congela né e deixa no fundo da caixa de isopor muita gente agora hoje em dia aquilo ali é o que você apoia né que é bem menorzinho agora eu vou falar na minha época é um negoção assim de apoiar assim ó que não tava pra levar em viagem sabe o corpo todo né isso mas o meu também era assim só uma dica para as espectadoras no carro não arrisca a fazer é dirigindo né o carro em movimento o bebê o bebê ele tá lá no bebê conforto o carro tá em 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 movimento para você ir lá tirar o bebê isso é muito arriscado pode dar mas dirigindo gente não não a mãe tá entrando de carona é não mexer com o bebê não mexer com o bebê né então se você vai se programar leva uma uma mamadeira para você poder dar para o bebê deitadinho lá na cadeirinha tudo bem com ele não ficar tirando o bebê do bebê conforto que isso é perigoso para quem vai viajar de carro então seria importante ver direitinho as paradas o tempo de parada tudo planejado não deve fazer isso né como uma boa virginiana é claro você saber tudo de até por segurança mesmo por um pneu estraga alguma coisa está com a nenenzinha no carro então isso é importante não ficar tentando dar mamar porque um dos erros as mães colocam no atrás com o bebê e vai indo e vai indo é um é um queijo é um requeijão que meu bem que viu no seu carro todo exato e aí qual que o problema o bebê não faz a pega correta então se ele não faz a a pega correta ele não estimula a mama corretamente você não tem a liberação do leite corretamente fica tensa né porque eu lembro que a ansiedade não ajudava meu leite descer e é uma é uma coisa de tipo sabe que mexe um pouquinho com o ego da mulher aí eu vou ter leite eu não vou você vai ter leite né é bom eu né quando a pessoa tem muito leite consegue amamentar o filho enfim e é maravilhoso amamentar então eu lembro que ficava na pressão meu deus vai ter leite será que tá alimentando será que não tá uma cobrança mesmo né muitas mulheres passam por isso essa questão da cobrança será que eu vou conseguir será que eu não vou então é bem difícil bom esse é começar a falar daquele ali que não é mais aquele trambolho é tudo moderno aqui já dá pra ter um já você pode ter você madrinha tá já foi gata então é assim esse aqui pra revolucionar essa questão do apoio da almofada na hora de amamentação você vai passar o braço e apoia o bebezinho então você consegue um conforto maior não dá para pôr na mala e é pequeno dá para parar na bola prático na bolsa de mão bem é coloquei no sul ali ó essa não minha filha para cansar aqui o neném tem que ser muito gorducho e mesmo assim você apoia né você apoia aqui ó exatamente e qual a importância para você arrumar altura certa isso da cabeça do bebê vocês falaram o negócio de mala de mão mochila antes de ser mãe era mochila fina salto no aeroporto agora eu venho é o tênis mais confortável é um tênis é a mochila é a outra é muito legal gente gostei também desse aí esse é muito legal são pequenos investimentos que vale a pena viu amiga tem você tem um neném eu tenho certeza ó tô colocando aqui ó muito fácil olha isso que é leve né não é apesar o que é que você quer que eu experimente ah é o que você vê eu acho que tem gente que tá mesmo com saudade de alimentar eu tô achando que acho que 2022 quem sabe quem sabe quem sabe Deus provou ó olha aqui ó gente a vaca falou assim manda ela olhar a Nani ali que pode ajudar a empolgar mais esse sutiã maravilhoso aqui então esse sutiã é o seguinte o que acontece a gente tem as bombas de extração a gente tem as bombas de extração manual você tem a elétrica essa é elétrica essa aqui é elétrica né quem vem quem chega chega regardão chega Rony a gente mostra bom essa aqui é a mulherada tem muita dúvida nas bombas também se o peito vai cair se vai depois despencar se vai suga muito depois ficar flácido eu nunca me liguei nisso mas a maioria das mulheres é um grande mito né falar que a amamentação só que faz a mama a pitose da mama na verdade alteração do peso ao longo da vida aumenta emagrece aumenta emagrece os exercícios então isso sim ajuda na pitose mas só culpar a amamentação pela pitose das mamas aí já exagera é gente não curte só o seu filho enfim os primeiros meses então esse é e aí essa é a elétrica uma só né e aí você tem a elétrica com as duas ao mesmo tempo eu já vi eu vi um filme a mulher trabalhando a gente fica muito mas sabe porque que é legal fazer quem puder tirar a mesma quantidade não aumenta em 18 por cento se você retirar ao mesmo tempo que dá mais leite você aumenta 18 por cento do que se ficar numa só e depois trocar isso já foi comprovado quando você usa a tira logo de vez amiga tá vendo que delícia a gente é uma madeira e aí esse sutiã que você perguntou mas é para colocar só vamos levantar assim pode levantar aí esse daqui segura aqui de mostrar então ele ele vem com abertura frontal e aí a paciente vai abrir aqui vai colocar o que é legal ele vem com essa abertura ó a bombinha a bombinha aí você vai colocar a gente olha como é tudo mais prático né aí é chamado hands three porque você fica com as mãos livres aí você pode colocar bilateral bem legal né quanto pergunta madura quantos minutinhos ou quantos miligramas a gente pode tirar por vez já nas duas quando tá as duas mamas é assim na verdade a gente tem que avaliar o seguinte o tamanho da mama como é que tá que período que ela tá então por exemplo ela tá na fase de colostro que é o primeiro leite ela já tá na fase do leite maduro né quanto tempo chegou leite maduro geralmente de sete a oito dias tá e a gente pede para ficar uns 20 minutos nani tá para ter a completa extração do leite antigamente o que a gente falava para paciente a dar a primeira depois troca da outra mama hoje já não vai fazendo mais não não é fala assim da toda a mama direita espera ela esvaziar da bastante geralmente umas três mamadas é o que consegue esvaziar a mama e depois você vai para outra porque quando você for para outra a outra tá na potência máxima entendi se você fica a metade aqui e metade aqui e porque que é amor qual o segredo para mulherada e não pedra o leite dar bastante e mas e aí quando eu quero trabalhar livre demanda mas e aí na hora começa a trabalhar vamos armazenar vamos armazenar não é onde começa sabe que eu queria que a doutora explicasse a fase do puerpério que muita gente parece uma coisa tão simples e eu tava longe da minha mãe tava em outro país mas fiquei sem entender aquilo que tava acontecendo sabe tão importante e hoje as pessoas falam um pouco disso é muito engraçado né porque todo mundo fala sobre tudo tanta coisa e essa fase do puerpério que é delicada terrível é uma fase maravilhosa porém delicada é fala um pouquinho dela para as mamães que estão neste momento aí passando por isso porque às vezes fica mais será que eu tô sentindo será que é só eu será que então vamos lá o puerpério ele começa assim que a placenta sai então a placenta de que tô que é o termo correto conta se uma hora começa o puerpério aí o puerpério é dividido em duas etapas o imediato e o tardio o imediato é os primeiros dez dias e o tardio é mais para frente de dez a quarenta e depois o remoto acima dos quarenta o arrepio é lembrando as primeiras alterações são que as hormonais porque quando eu tiro a placenta pois é você fala meu deus para cadê que aconteceu comigo quem sou eu é um vazio né tem outro vazio eu senti muito não sei a saudade da barriga a saudade da barriga isso é verdade e eu posso falar me sentia poderosa eu andava assim com a minha barriga ó tipo me achava aquele barrigão quando eu saí eu falei cadê tanto é que as pacientes que usam mais aquela cinta de pós-parto eu usei são as que tem essa falta eu usei porque a cinta de pós-parto não tem uma indicação médica de ela vai para dar é um conforto para você e se você continuar pressionando o abdômen você prejudica o seu períneo não me falaram que é para voltar os órgãos lugar é para dar só uma sustentação vai voltar tudo os órgãos para o lugar então vou usar usar não mas não tem uma indicação médica esse que eu quero esse aqui antigamente né ainda tem esse aqui é um absorvente de seio que você pode reutilizar é no segundo é molha tudo é muito leite não é com tem três camadas de proteção de tecido e você pode a mancha na blusa a gente é triste eu fiquei muito esse aqui é para evitar esse tipo de desconforto essa mancha porque o outro você precisa trocar mais frequentemente porque ele tem uma capacidade de armazenar leite depois você tem que trocar esse aqui se lava vai enxugar e se reutiliza eu adorei muito bacana bom então tá aí uma mala então você precisa levar só só recapitular por favor me fale que a gente falou de se programar assim como é que a gente guarda o leite pensando que era a capinha do que eu pensei que era daqui de dentro por isso que eu não perguntei foi faz tempo viu gente olhando aqui já estou pensando isso deve ser dali né esse aqui são os saquinhos de armazenar que a gente orienta para paciente né para mulher ter porque que é legal porque esse aqui você não precisa se preocupar com a esterilização né porque o armazenar vai em garrafinhos é você tem dois jeitos de armazenar ou no saquinho que já vem preparado aí vem com lugar para você colocar o nome é o horário que você retirou sempre no meio da geladeira jamais na porta e pode congelar não pode congelado ele pode durar até 30 dias é congelado por isso que a gente doa bastante leite né exatamente estão doando muito como que está a realidade hoje então os bancos de leite imploram né por precisa gente para neném que nasce prematuro crianças mães que não tem leite inclusive o governo fez aquela aquele agradecimento estimulando pedindo né e fazendo uma carta do como se fosse um rn agradecendo quem doou porque ele conseguiu sair da UTI com os leites doados porque a mãe não conseguiu estimular por conta da prematuridade salvou vidas né bom está aí uma mala né para quem vai viajar descansar aproveitar levar aí né dicas poderosas dicas poderosas para curtir a viagem tranquilamente né não passar perrengue e o mais importante continuar com a amamentação né não chegar na no lugar ah vou comprar uma madeira e fórmula e ah não gente até é mais rápido não tem essa escolha aí também tem que ser bem direcionada né sim tem que insistir né estimular na amamentação maravilhosas as redes sociais como nós encontramos você doutora dra.carolina.curse é meu instagram e o meu site é clinicacurse.com.br bora para o intervalo obrigada maravilhosa vamos para o intervalo em um minutinho só então a gente volta com muito mais vocês viu com muito mais para vocês viu com muito mais para vocês viu A CIDADE NO BRASIL